Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Nação colorada! Tá esquentando, hein? Tá esquentando o nome do centroavante. Será que é Benedetto ou pode ser Nahuel Bustos? O que que tem de novidade aí? A principal informação é o Boca quer se livrar de Benedetto. Por quê? E onde o Inter entra nesta história? E vocês viram a entrevista de Thiago Gagliardo lá em Fortaleza atacando? Quem será que era o alvo? Agora, no top 3 de Internacional, aqui no canal do Vaga, vem com 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 vaga! Like, like, like neste conteúdo, senta ali o dedo no like, senta ali o dedo neste like e também curte aí! Golden Token Brasil. Galera, se você tem um investimento que tá parado e não tá rendendo aquilo que você tava imaginando, ou se você quer entrar no mundo dos investimentos, olha só, Golden Token Brasil é o caminho, o primeiro token de minérios. Dá uma pesquisada, entra na internet aí, galera que tá entrando e investindo em minérios pra saber se eles estão gostando ou não. Então, Golden Token Brasil vai te ensinar a investir. Você pode ter lucros mensais que podem variar de 4% a 8%, claro, dependendo da quantidade de tokens que você vai comprar. Faça o seguinte, tem alguma dúvida? Vai aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar ali todos os canais de comunicação com o pessoal da Golden Token Brasil e você vai esclarecer as suas dúvidas. Estuda aí. Valdacinho anuncia, César Cidade Dias anuncia, Debate Raiz, Canal do Vaga, Golden Token Brasil. Semana que vem estarei participando de um podcast e vou divulgar aqui no canal. Mas o que vocês querem saber é sobre Benedetto ou Nahuel Bustos. É isso que vocês querem saber. O Centroavante, quem é que vai jogar no Internacional daqui a pouco? Daqui a pouco! A janela de transferências vai abrir segunda-feira, meu amigo. Segunda-feira! E a principal informação, pra mim, pra mim, a principal informação desta quinta-feira é o Boca quer se ver livre de Benedetto. Esta é a informação que eu consegui confirmar com colegas na Argentina. O Benedetto liderou um movimento que muitas pessoas entenderam como uma ameaça de greve antes do jogo contra o Corinthians. Ele, Esquiertos, outros jogadores, Rojo, esses nomes que acabaram vazando agora, que são jogadores que o Boca quer dispensar, né? Uma lista de dispensa, entre aspas, depois da eliminação pro Corinthians. E isso pegou mal demais. Mal demais. O Benedetto entrou em choque com o Bermudes. E esse jogador colombiano, lembra? Que jogava no Boca, grande zagueiro, Bermudes colombiano. Juan Riquelme, que é ídolo da torcida do Boca. Enfim, comprou uma briga com a direção. E o ambiente ficou extremamente pesado. Pesadíssimo. Gente, tem gente na Argentina que tá desconfiando que ele errou o pênalti contra o Corinthians, principalmente o segundo, de propósito. Ele deu uma entrevista à ESPN, lá da Argentina, colocando, né? Foi a primeira entrevista dele após a eliminação pro Corinthians. E ele colocou ali a sua versão ou as suas versões sobre tudo que tá sendo noticiado lá na Argentina, tá? E no final ele disse, olha, não pensei em sair do Boca. Só que o Boca pensa em saí-lo, entre aspas. O Boca quer se ver livre do Benedetto. E aí que entra o Internacional. O Inter viu aí uma oportunidade. Olha, peraí. Vamos ver qual é a situação. É empréstimo? É compra? Qual é o salário? O Inter foi atrás pra buscar informações. Mas, gente, diferente de alguns colegas que têm a informação de que o Inter fez proposta, que o Inter entrou em contato com Boca pra fazer proposta, fez proposta pro jogador, pro staff. O Lucas Collar tem uma informação que tem uma reunião, ou tinha uma reunião agendada com o staff do jogador. Eu não consegui confirmar. Eu não consegui confirmar. O que eu sei é, Boca quer vender Benedetto. Fez investimento, pagou alto, comprando ele do Olympique de Marseille, e quer recuperar parte do investimento. Não estaria aceitando emprestar o jogador, tá? E o Internacional não tem grana pra comprar e não tem grana pra pagar o salário, tá? Mas o Inter ainda tá de olho, tá acompanhando, tá monitorando. É o que eu sei. E, ao mesmo tempo, não fica parado, porque sabe da dificuldade deste negócio, e foi olhar na Ruel Bustos, de 24 anos de idade. Inclusive, o Inter fez proposta de empréstimo pro grupo City, ou City, em inglês, pra trazer o jogador por empréstimo. Aí tem um detalhe interessante. É uma negociação mais simples. Por quê? Porque o Manchester City entende que é o momento de emprestar o jogador, tá? Esse jogador começou no Tadieres, foi emprestado pro Pachuca do México, voltou pro Tadieres, e aí ele foi vendido pro City. Não foi aproveitado por lá, foi emprestado pro Girona. Subiu da Série B pra Série A com o Girona, e ele não vai ficar. Só que não fica no Manchester City também. E aí tem a possibilidade de empréstimo. O Internacional vê com bons olhos, apresentou, a informação que eu tenho é, pra esse jogador ir pro Manchester City, o Internacional apresentou uma proposta, né? Uma ideia de proposta, não sei se tem papel timbrado no meio. E o jogador está decidindo, tá? Tem ainda mais alguns dias de janela de transferência no futebol europeu, ele tá esperando um pouquinho pra ver o que que vai fazer. Mas existe uma possibilidade aí. Jogador mais jovem, ele tem 24, Benedetto tem 32. É um jogador que tem bom poder de finalização, bom poder de finalização, e ele se mexe mais, tá? Vamos lá, características do centroavante que Mano procura. Nove de área de referência, que tem, que trabalha em espaço curto, que gira rápido, que bate, que faz parede, que faz gol de cabeça, Benedetto. Se encaixa mais nas características do Mano Menezes, do que ele quer. O Nahuel Bustos é bom também, finaliza muito bem, é mais veloz, é um atacante de velocidade que joga por dentro, tá? Ele não tem tanta característica de segurar a bola lá na frente. Enfim, o F5 é permanente, o plantão do Vaga é permanente sobre este tema, sobre este assunto, tá bom? E pra fechar, vocês viram o Thiago Galhardo dizendo que, que falou de propósito, aquela entrevista no Rio de Janeiro, dizendo que não queria voltar, pra que o ambiente ficasse pesado aqui e a direção liberasse ele. Ele recebeu ligações de funcionários, de pessoas influentes do internacional, do futebol do internacional, pra ele voltar, e ele que não quis, e ele explicou, justificou, dizendo, olha, eu não voltei, porque lá tem um jogador que é mau caráter, e não tem personalidade, e que depois os jogadores que chegaram lá, agora estão percebendo isso, não disse o nome, ele não disse o nome. Bom, eu não vou dizer, se ele não disse, não é eu que vou dizer, o que eu posso dizer pra vocês é que, a informação de bastidor, é que Thiago Galhardo e Tyson, não batem. Agora, se ele tava falando Tyson, bom, aí eu já não sei, ou sei, e vocês sabem também. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!